Hoje, meus amigos, eu vou fazer um desafio valendo um iPhone 16 Pro, rapaziada! É pra todos eles! É o seguinte, rapaziada, hoje, pra pessoa ganhar esse iPhone 16 Pro, ela tem que fazer nada mais, nada menos do que acertar a caixa certa. Ou seja, rapaziada, não escolham a caixa errada, beleza? A última pessoa que deu o palpite certo das caixas, vão ganhar. Todo mundo entendeu? Sim! Basicamente, rapaziada, tem um iPhone 16 Pro aqui na minha mão, e eu tenho duas caixas aqui na minha mão. Eu vou esconder esse iPhone dentro de alguma caixa agora, e as pessoas têm que ver se tá nessa caixa ou nessa caixa. Quanto mais as pessoas acertarem, mais elas vão vindo pra final, e quando as pessoas errar, já era, tá ligado? Então bora lá, esse vídeo está sendo patrocinado pela... A patrocinadora oficial do canal, e é uma das únicas legalizadas aqui no Brasil. Então vem com a gente que eu vou explicar pra vocês, que a gente vai te mostrar como que joga na Blaze. Bora! Então bora lá, rapaziada! Tô aqui no site da Blaze pra explicar pra vocês como que joga. Lembrando que tem que ser maior 18 anos e jogar com responsabilidade, demorou, rapaziada? Então vem comigo que eu te explico no caminho. Seguinte, mano, pra você ganhar bônus aqui na Blaze, é bem fácil, mano. Primeiramente, clica no primeiro link na descrição do vídeo, já faz o seu cadastro tudo bonitinho, e usa esse código aqui, ó, LEO2022, aparecendo aqui na tela pra vocês. Pra mim e a Blaze te dão um bônus de boas-vindas de até mil reais e quarenta rodadas grátis, demorou? Você fez tudo isso, meu parceiro? Vai entrar nesse site lindo, maravilhoso, mano, que o time tá forte, hein? Olha isso aqui. Com a gente está o menino Ney, mano, Neymar Jr. tá aqui na Blaze, e agora a nova contratada é ela, mano, Virginia. Ou seja, mano, os maiores influenciadores estão aqui na Blaze, mano, então vem fazer parte desse time também. Eu, o Renato Garcia, os meninos tudo da Blaze, Neymar, mano, até a Virginia, meu parceiro. Então é isso, rapaziada, pra você começar a jogar aqui na Blaze, você tem que ter dinheiro na sua banca, meu parceiro. Clicou aqui, ó, em depostar, você já faz o seu depósito pelo Pix. Mano, é rápido demais. Fez o Pix, mano, já cai direto aqui na sua banca. Eu tô com 2.188 pra me começar a jogar aqui na Blaze. E hoje eu quero forrar demais, meu irmão. Lembrando que o depósito mínimo é de 20 reais, rapaziada. Pode fazer qualquer outro tipo de valor. Vambora, meu parceiro. Então bora lá, rapaziada. Vou começar jogando com vocês o Crash 1. Opa, já vai começar o jogo aqui, já vai começar com vocês. Se liga só, mano, tá vendo esse gráfico subindo? O gráfico subindo, quanto mais ele sobe, mais multiplica a minha grana. Então o que eu coloquei na quantia até agora é o que eu tô ganhando. Então bora lá, mano. Já ganhei 2 mil reais, já ganhei, mano. Muito bom, muito bom. Só que eu quero mais. Bora, bora, bora. Quanto mais sobe, mais multiplica. Lembrando, ó. Cliquei pra retirar. Eu retiro na hora que eu quiser. Só que o jogo não pode ter crashado. O jogo crashou depois que eu retirei. Então eu ganhei, já subiu o dinheiro aqui pra minha banca. Tô com 4.500. Vambora, papai. Já coloquei mais milzinho. E é isso, mano. Tá subindo, tá multiplicando. Eu posso retirar na hora que eu quiser, ó. Se eu clicar agora pra retirar, eu ganho dinheiro. Por quê? Eu não esperei o jogo crashar, entendeu? Toda... Ó, retirei. Só pra vocês entenderem. Oia, mano. Eu retirei na hora certa. Porque logo em seguida já ia crashar. Como que funciona o jogo? Toda partida ele vai crashar. Pode ser pouco ou pode ser muito. Só que você sempre tem que retirar antes do jogo crashar. Então vai pela sua intuição, tá bom, rapaziada? Então bora lá, rapaziada. Comecei mais um minho aqui com vocês. Bora subir, gráfico. Bora subir que agora eu quero fazer a boa. Bora, bora. Lembrando, rapaziada, que quando tá subindo eu posso retirar. Eu só não posso retirar depois que o jogo crasha. Fechou? Bora, bora, bora. Bora subir, bora subir. Vamos fazer a boa. Vamos forrar agora nessa partida. Bora, bora, bora. Mano, retirei. Achei que tá bom pra mim. Já retirei. Já subiu o meu saldo aqui pra minha banca. E é isso, papai. Mais um win. Ai, mano. Muito bom ganhar, Zeca. Você tá doido? Mano, eu gosto muito do Crash 1. Porque eu sempre forro, tá ligado? Eu sempre jogo e sempre saio positivo. Comecei mais um minho aqui. E agora eu vou tirar antes. Pra vocês entenderem que não precisa chegar a muito alto pra poder tirar. Beleza? Subiu um pouquinho aqui, ó. Você acha que já tá bom pra você? Você é mais reservado? Já clica, já retira e já pega o seu dinheiro. Beleza, rapaziada? Não precisa deixar subir bastante. Não precisa ser muito ganancioso também, tá? Usar ganâncias. Tem que saber jogar. Então, mano. Vai de pouquinho, vai ganhando, ganhando ali, ganhando aqui. O importante é ganhar e não perder. Beleza? Então, mano. Bora pra mais uma. Ah, Léo. Eu posso deixar subir muito? Pode deixar subir muito. Conta e risco. Eu vou deixar subir bastante agora pra vocês verem. Vai que eu perca. Posso perder. Mas eu ganhei até agora. Então, perder uma não tem problema. Bora, 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 bora. Ó, perdi. Perdi. Mas não tem problema, rapaziada. Se liga na conta do pai. Rapaziada, agora que eu perdi, eu vou mudar de jogo. Porque eu forro mais nesse aqui, ó. No Mines, rapaziada. No Mines, é o jogo que eu mais gosto de jogar aqui na Blaze. Como que funciona esse jogo, rapaziada? Aqui atrás desse quadradinho, tá repleto de diamante. Aqui tem um diamante, aqui tem outro diamante, aqui outro diamante, diamante, diamante. Beleza? Eu tenho que achar esse diamante pra fazer mais dinheiro. Quanto mais diamante eu ganho, mais dinheiro eu faço, beleza? Só que por aqui também tá escondido algumas bombas. Que eu gosto de jogar aqui, ó, com quatro mina. Só que você pode colocar o tanto de mina que você quiser. Eu gosto de jogar com quatro. E, mano, eu vou achando mais diamante, mais diamante. E quanto mais diamante eu acho, mais dinheiro eu ganho. Só que se por acaso eu pegar alguma mina por aí, perdida, pegar uma bomba, eu explodo e perco o meu dinheiro que eu coloquei na quantia. Então bora lá que eu vou explicar pra vocês na prática. Bora começar o jogo aqui, então. Um diamantezinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mano, seis diamantezinhos. Já tá top demais, mano. Olha o tanto de diamante que eu já peguei. Mano, cliquei em retirar. Já peguei o meu dinheiro, meu parceiro. É isso. É isso. Olha o tanto de dinheiro que eu já tô aqui na minha banca. Mano, muito top demais. Vamos começar mais um jogo aqui, meu parceiro. O importante é ganhar. Ó, um diamantezinho. Dois diamantezinhos. Três diamantezinhos. Gente, o diamante você consegue retirar na hora que você quiser. Pode ser com um, pode ser com dois, pode ser com três. Clicou aqui, ó, em retirar. Você já consegue retirar isso que é muito bom. Por exemplo, ah, eu quero só um diamante. Você pegou um diamante, dá pra retirar. Ah, eu quero dois diamantes. Pega um, dois, dá pra retirar. Sempre dá pra retirar depois que você achou o seu primeiro diamante, tá bom, rapaziada? Vou explicar certinho pra vocês, pra vocês entenderem como que funciona a dinâmica do jogo. Ó, um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Hum! Peguei a bomba. Peguei a bomba. Olha o tanto de diamante que tinha pra cá. Eu cliquei bem na bomba, Zeca. Mas não tem problema não. Vambora, vambora. Vamos lá, um diamantezinho. Já acertei um. Já acertei dois. Três. Três é muito bom. Quatro, boa. Cinco, boa. Seis. Mano, tá top. Olha o tanto de diamante que eu já peguei. Você tá doido, Zé? Muito... Olha, aqui foi no meio de duas bombas. O bom que depois que você termina a rodada, rapaziada, você consegue ver aonde estavam as bombas. E aonde estavam os diamantes. E aonde você clicou também pra pegar o diamante, ó. Massa, né? Agora eu vou subir a quantia aqui, ó. Coloquei o dobro. Coloquei dois mil. Um diamantezinho. Dois diamantezinho. Três diamantezinho. Quatro diamantezinho. Cinco diamantezinho. Seis diamantezinho. Sete diamantezinho. Oito diamantezinho. Nove diamantezinho. E aqui está, mano. Essa aqui é a forra da noite, meu parceiro. Com isso aqui, mano, não tem quem ganha. Vambora, vamos retirar. E é, meus amigos. Essa foi a minha jogada de hoje, mano. Espero muito que vocês tenham gostado da Blaze. A patrocinadora oficial do canal. E lembrando, mano. Pra sacar é muito mais fácil do que jogar, velho. Seguinte. Você clicou aqui, ó. No bonequinho. Clicou em sacar. Você vai colocar o mesmo fixo que você usou pra fazer o depósito. E o dinheiro que você ganhou já vai direto pra sua conta, meu parceiro. Pra você fazer o que você quiser. E aqui na Blaze são as retiradas mais rápidas, rapaziada. Então, mano. Vem jogar com a gente. Vem se divertir com a gente. Porque, mano. Esse time só tá que cresce. Só tá faltando você, demorou? E antes que eu me esqueça. Aqui no site da Blaze também tem um suporte 24 horas por dia. Super confiável. Que você pode conversar com eles em tempo real. E eles resolvem qualquer tipo de problema aqui dentro da Blaze, demorou? Como você saca. Como que você deposita. Como joga algum jogo. Qualquer pergunta que você queira saber. E eu não expliquei aqui no vídeo pra vocês. Eles te respondem na hora, demorou? Então é isso, rapaziada. Esse aqui é o Blaze. E partiu pro vídeo que o bagulho tá louco lá. Vamos ver quem vai... Ai, meu Deus do céu. Vamos ver quem vai escolher a caixa certa. Bora. Meu câmera mesmo, rapaziada. Quase que morreu. Tô pensando no cachorro aqui nas caixas. Mas vambora, mano. Vamos esconder o iPhone 16. Mano, olha isso aqui, mano. O iPhone 16. Nessa caixa aqui, ó. Fechou? Agora lá. iPhone escondido, rapaziada. E vamos ver se as pessoas vão acertar se tá na caixa de presente ou na caixa de madeira. Bora. Bom, rapaziada. É o seguinte. Vocês escolhem. Não toquem na caixa, beleza? Caixa de madeira ou caixa de presente. Vão que vocês escolhem. Faz uma fila. De madeira. De madeira. De madeira. De presente. Mano, vamos ver quem tá na caixa de presente. Na caixa de presente tá Danilo Crespo, Nando MX, Crispim, Brunin, escrito, outro escrito, Marese, doutor, periquito, julim, periquito. Eu? Véi, você tá aí? Tô. Ai, véi. Será que você vai ganhar? É, sim. Eu acho que eu vou. Ah, tô precisando do celular. Tô precisando do celular novo? Tô com 11. Nossa. Diz aí que machucou o joelho. Você acha que você vai ganhar? Você acha que você vai ganhar? Com garate? Eu preciso trocar de ar e aí foda. Maradona. Esse lugar tá passado. Trocar, né, filho? Gabs. Vamos. É, rapaziada. É o seguinte. Todo mundo que escolheu a caixa de madeira passou. Vocês que estão na caixa de presente foram eliminados, galera. Muito obrigado, muito obrigado. Ó, pra vocês verem, ó. Não tem nada. Meu moleque. Mano, não tem nada. Tinha só feno. Eu nem gosto de iPhone mesmo. E aqui, ó. Na caixa de madeira. Olha aqui, galera. O iPhone está aqui, ó. Será que vocês vão passar pra próxima fase? Meus amigos, meus amigos. Vamos esconder de novo. Rapaziada, e agora? Será que eu mudo ou deixo? Eu acho que é bom deixar. Eu acho que eu vou mudar. Vai. Tá feito. Bora. É, galera. Será que eu mudei? Será que eu não mudei? Caixa de presente ou caixa de madeira? Quem vai na caixa de madeira, por favor. Quem vai na caixa de presente, por favor, faz a fila. Eu quero só... Ai, que eu tô pensando. Tu tá pensando, Dani? Eu tô tentando pensar com a sua cabeça. Ah, eu vou repetir porque ele acha que eu vou de lá. Mas... É o Léo. Mano, eu vou chutar um balde e eu vou na outra. Chutar um balde. Mano, a fila tá igual. Tá tipo assim... A mesma quantidade de pessoa que tá lá, tá aqui. Quem será que vai levar? Quem será que vai... Por que você escolheu a caixa de madeira, Cavique? Ai, meu coração falou. Vai nela. Vai nela. E o C, a não? Ah, fui no mais provável e provável, eu acho. Vamos ver. E o C, meu Vinho, por que você escolheu a caixa de presente? Porque tá aqui, ué. Essa aqui foi pro seu lado ou você escolheu ela? Ela me escolheu. Boquinha? Ela me escolheu. Ela te escolheu? Na verdade, eu nem vi. Só entrei na fila. Então, rapaziada que escolheu a caixa de presente, vocês ganharam! E aí? E aí? E aí? Você errou a caixa. E aí a caixa gente? Tinha prêmio aqui, ó. É isso. Pra quem perdeu. Obrigado. Valeu, tamo junto, hein? Poxa, ganhar não vai rachar, hein? O quê? Quem que sobrou? Quem que sobrou? Deixa eu ver. Mano, tem poucos participantes agora, véi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Você tá, Boquinha? Tô. Mano, eu acho que é nove pessoas. Dez com o Felipinho. Dez pessoas. Por que você tá combinando ali, Renato? Falei que eu quero... Vai na outra. Pode ir que vai tá o iPhone aqui pra você, seu cadáver. Pra você, tá? Tá fodido, hein? Vai na outra. Eu vou me eliminar aqui. Cara, vamos lá trocar. E eu já venho. Gente, eu acho que eu não vou trocar. Eu vou colocar o iPhone na caixa de trezeiro. E a caixa de madeira ficou sem nada. É galera, vocês acham que eu mudei ou vocês acham que eu deixei? Tem. Ai mano, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Galera, galerinha. Tá, eu vou nessa. Eu vou colocar a caixa de presente aqui. Que... Ah! Mexi. Eeeeeee! Eeeeeee! Eee! Ah! Eu mexo, eu mexo na outra mão. Agora! Eu vou deixar o iPhone. É, meus amigos e minhas amigas. Vocês fazem as suas escolhas. Caixa de presente e caixa de madeira. Quem escolhe a caixa de madeira fica na esquerda e quem escolhe a caixa de presente fica na minha direita. Caramba, mano! É uns dois aí. Não, eu tô nessa. Meu coração bateu ali. Escolheram? Já escolheram? Fizeram as suas apostas? Sim! É isso? É isso. Três, dois, alguém quer mudar? Não! Pra lá, pra cá, de lá pra cá? Não. Beleza, então? É assim mesmo. É assim. Quem escolheu a caixa de madeira acaba de levar... Nada, galera! Nada, galera! Nada, galera! Caramba! Olha se vocês me tiraram daqui! Ai, 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 ai! Vamos ver o que eu disse. Não, não. Não tem ninguém comigo, não. Mano do céu! Os caras! Ô, como aqui os caras? Os caras e a Dani que ia colocar aqui o cara pra mim. Mano, vamos mudar essa caixa agora, viu? A gente vai mudar a caixa agora, viu? Eu acho que agora esse iPhone aqui, ele vai ficar na caixa de madeira, rapaziada. Ó, o Gabi estava participando e ele acabou de falar que a rapaziada tá percebendo que eu tô chegando com uma caixa muito estável e a outra não. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o iPhone 16 dentro da caixa de madeira e vou colocar essa aqui. E eu já saí, viu, gente? E o Gabi já saiu? Já saí. Você não pode falar pra ninguém, viu? Vem aqui embaixo. Ó, aí o que eu vou fazer? Eu vou balançar uma e vou balançar as duas. Ah, agora tá igual, Babi. Agora tá igual. É galera, agora o bagulho ficou sério, tá bom? Eu quero ver quem vai acertar. Quem que vai ser o Johnny brabo agora? Eu quero ver quem que vai acertar que você tá reparando na minha mão. Agora tem as duas. E aí meu parceiro? Mexe tudo de novo. Hã? Não, mexe mais não. Deixa assim. Quem que vai acertar agora? Caixa de madeira ou caixa de pegamento? Tá na cara ali, ó. Eu quero Neski. Vamos ver, vamos ver. Eu vou nessa. Eu quero Neski. As duas tem coisa agora, tá bom? Uma iPhone. Não tem problema não, mas eu quero essa. Eu quero essa! Eu vou com você, dentinho. E Jesus! Vai que vai, tá? Já escolheu? Já! Essa aqui é a sua, dentinho? É. Essa é a sua, boquinha? Sua também, Dani? Bora. Gente do céu. Vai logo, Leonardo. Pera aí. Nossa. Quem escolheu a caixa de presente acaba de levar pra casa? Nada, nada. Um abraço. Nada. 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 Um potinho de ração. É pra vocês. Gente do céu. Ficou só quantos? Quatro? Um carregador pra vocês e o celular pra mim. Fica com a caixinha e fica com a tampa. Agora. É agora ou nunca, papai? Bora, papai. É agora ou nunca? Só sobrou quatro. Bora. Mano, agora eu peguei os caras, né? Pegou. Mano, eu vou colocar o iPhone agora na caixa de presente. Nem faz barulho isso. Só chega e ponha. Agora eu vou chegar assim, luz estável. Eu nem vou falar nada agora. Façam as suas escolhas. Façam as suas escolhas, Zeca! Você escolheu essa aí, Moquinha? Escolhi. Caixa de presente? Presente. Tem certeza não vai falar? E você? E você, Dani? Você vai nessa? Dani está na caixa de madeira. Boquinha está na caixa de presente. E o Salvador, quem? Qual que é a sua intuição? Qual que é a sua intuição, Amaral? Eu já sei qual é a sua intuição. Já sabe? Tá bom então? Já fez as suas escolhas? Vai, marcha. Vai, vai. É isso, rapaziada. Em 3, 2, 1... Você vai quebrar o iPhone porque está aqui dentro. Mentira. Ah, moleque! O Moquinha e o Amaral está na final, rapaziada. Dani e o Mosca, muito obrigada. Tá bom, foi legal. Mano, agora vocês dois, vocês vão escolher a mesma caixa ou cada um vai escolher uma? Depende. Depende, né? Na hora a gente... E se a gente escolher a mesma caixa, eu e ele? Eu vou trocar até alguém escolher diferente. Tá bom então. Bota do preço. Vambora. E aí bota do zero daí. Eita! Não. Cadê? A gente rasca o iPhone. Vamos trocar, vamos trocar. Tati! A última caixa premiada. Não escolha a caixa errada. E meu parceiro é agora, mano. Eu não vou mudar a caixa. Eu só vou mudar o lado. Se fosse eu mudava. Não vou mudar. Então tá bom então. Meus amigos, é agora ou nunca. Quem vai na caixa de presente e quem vai na caixa de madeira? Madeira. Presente. Pode pegar e abrir suas caixas. Ai meu Deus do céu, hein? Moleque! Você vai fazer tudo mais? Viu? É. Nossa... Maravilha. Quebrou. Mini-o! Obrigado meu cara. Churrasco. Churrasco! 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 Vamos também. La auto mechanism Mano, a intuição do botinho ataque. Você não errou uma. Vai fazer na casa do 6 Valeu Amaral Tamo junto Valeu Parabéns o cara O iPhone T6 Pro Valeu Mano do céu Que arraba na intenção né Mano você não errou uma Um pop Você não errou nem um pop Joga no bicho hoje Joga no bicho Joga na furquia também Isso É isso rapaziada Se você gostou desse vídeo Mano não escolha a caixa errada Valendo um iPhone Deixa muito seu like É nóis Valeu falou E fui Vixe Leon Tava gravando mano Ah Serio viado Se eu fosse um pouquinho pegar Não Não Agora tá gravando Parabéns Valeu mano